olá seja bem vindo galera master duo aqui na sua nova atualização esse que chegou alguns cards interessantes, cards déspia, cards synchro então vamos ver o que tem de novo aqui vamos resgatar o que tiver porque vai ser importante aqui as notificações, as cartas que estão disponíveis, as que eu falei e manutenção que teve essa nova atualização, todas as informações a gente já sabe o que é eu vou só passar aqui rapidão para tirar esse ícone de informação beleza o que a gente obteve, aqui galera esse é o novo pacote de duel pass as novidades estão tudo aqui no shopping, na lojinha novos pacotes o pacote bonit de legado e aqui para obter é oitocentos então vamos comprar obviamente que é bom comprar aqui tudo que você ganhar vai ter um boost mais gemas, mais itens aqui são os novos cards coisa de speedroids, coisa de speedroids, stardust tem chevalier beleza e o do despia temos coisa de despia coisas de albás bem interessante isso é coisa de deck de gelo sushi, magiquei beleza aqui praticamente galera estão se preparando para o novo evento que provavelmente será o evento síncron então já tem que deixar preparado isso daqui para o próximo evento então não teria como não ter esses cards vamos para a loja mesmo vamos comprar 10 pacotes aqui vamos ver o que a gente abre ok ok próximo beleza não viu nada eu quero o majestoso eu quero o majestoso eu quero o majestoso essa carta aqui é boa deixa eu ver deixa eu ver um deck de síncron diga ai galera o que que vocês estão achando desses cards novos só veio garotinho boa se vocês vão fazer deck de síncron se vocês gostam se vocês não gostam deixa ai nos comentários porque não tem como o próximo não ser o evento de síncron então já vão se preparando ai porque opa prismática penúltimo pacote ok 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 o ultimo beleza não veio muita coisa mas veio a carta que eu queria tem um bichão aqui tem um bichão aqui coisa de velocidaroide beleza agora vamos para o despia acabar com minha gema agora vamos para o despia acabar com minha gema aqui o que é mais para mostrar para vocês como é que é mas pode dizer ai nos comentários se vocês querem que a gente explore o deck de despia eu estou vendo que tem muita coisa aqui de alvaz olha o próprio alvaz aqui será que a gente consegue fazer um deck parecido com o guia estrutural diga ai nos comentários se vocês querem um deck assim para que vocês possam ver ele jogando aqui no master de oro até para que vocês tenham uma noção de quais cartas colocar nos seus decks de despia aqui opa esse carinha aqui é interessante e essa mais um eu tenho dois mais volta a terceira aqui a maioria do pessoal fala que essa é uma carta importante e depois eu vou ver o efeito dela que na versão competitiva ela está aumentando muito de preço e aí e aí e aí e aí e aí e aí com raridade alta e aí e aí e aí e aí desbloqueada desbloqueou essa daqui coisa de spring guns coisa de tribrigada interessante vamos voltar aqui e aí e aí Bom, aí não tem muito o que fazer Então a gente vai pegar E tentar criar um deck Para a gente estar jogando Beleza? Então, no mais é isso Espero que vocês tenham gostado Diga aí nos comentários Quais decks você vai montar Se vai montar um Syncro, um Despia Ou um Albaz Que a gente vai estar interagindo, beleza? Então, muito obrigado se você assistir até agora Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo Fui!